Bom, gente, mais uma vez vindo buscar o celular na casa de Dona Elsa. Mais uma vez o gatinho tá aqui se lambendo. Oi? Mais uma vez o Bita aqui. Morrendo de calor, minha princesa. Ó, minha roupa de mendiga. E mais uma vez é dia de lavar roupa. E mais uma vez. Dá um sol esfuziante e eu não estou na praia. Né, Bia? É sol de pai, é isso, não é? É, nenê. Aliás, às vezes você fica mal dizendo o dia, né? Por causa do trânsito, por causa do... Sei lá, de algumas coisas que acontecem, mas pensa. O dia não tem culpa. Você é que deve estar no lugar errado. Ma, olha. Agora ele se instalou do lado do tanque de Dona Elsa. Saiu da máquina e foi pro tanque. Porque tá calor, né, gente? Aí deve estar geladinho. Pior que tá quente até aqui, sabia? Bom, gente, o que temos para hoje é boi arralado. Sim, carne moída. O tiburfezinho de carne moída pro almoço. Pra variar um pouquinho, só que não, né? É sempre a mesma coisa. Frango, bife, carne moída. Mas a rotina, é por isso que chama a rotina. Porque é todo dia igual. Olha, gente, ontem eu trouxe caquias para a Dona Elsa. Caquias para a Dona Elsa. Essa banana aqui é fake, tá, gente? É só de enfeite. Na friteira de Dona Elsa. Caquias e uma banana fake. Por isso que é bom ficar em casa, né? Ó. Tudo de qualquer jeito. A vontade. A la vontade.